Agora sim, eles saíram, você acompanha com a gente, vem crescendo as raias 5 e 3, vem pra fechar na primeira posição o Diogo, também vai crescendo lá na raias 3, vai ser na reta final. Rua Sena Moreira do Paraná na raias 3, fazendo uma segunda parte de prova muito forte e passando a frente do Diogo Cauã da Paraíba, o Paraná fica com a primeira posição, a segunda posição, vou ficar de olho aqui, mas a raia 4...